Música Me chamo Francisco Seiko Okama, filho de Massahara Okama e Ossiko Okama. Nasci em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, no dia 2 de maio de 1947. Era operário metalúrgico e militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Apesar da minha origem, eu era conhecido como baiano. Hoje eu teria mais de 60 anos, estaria aposentado, provavelmente teria voltado à minha cidade natal, onde receberia nos feriados e nas férias visitas de meus filhos e netos, crescidos e criados num regime democrático. Mas o meu sonho foi brutalmente interrompido. De acordo com a versão oficial, fui assassinado no dia 15 de março de 1973, numa emboscada montada pela polícia na rua Caquito, no bairro da Penha, em São Paulo. Apesar de já ferido, tentava escapar. Fui abatido a alguns metros de onde meus dois companheiros, Arnaldo Cardoso Rocha e Francisco Emanuel Penteado, já estavam mortos. Tudo mentira. Não existe nenhuma foto do suposto local da emboscada. As supostas armas que estariam em nosso poder só foram apresentadas quatro dias depois. No laudo da necrópsia foram encontrados cinco tiros, dos quais três foram frontais de cima para baixo. Uma na pálpebra inferior esquerda, outra no nariz e última no pescoço, caracterizando uma execução sumária e fria por parte dos agentes repressores. Um deles, com traços orientais, era chamado pelos agentes de japonês. Na verdade, era eu. Em depoimento de Amilcar Bayardi, preso político no doicó de São Paulo na época, afirma ter visto pela janela dois jovens feridos jogados na quadra de esportes, sendo duramente interrogados. Um deles, com traços orientais, era chamado pelos agentes de japonês. Na verdade, era eu. Uma informação divulgada 19 anos depois, em 1992, com base em depoimento do ex-agente do doicóde, Marival Chaves do Canto, revelou como atuavam os infiltrados da ditadura, chamados de cachorros, esclarecendo em parte como se deu ao cerco policial que me levou à morte. Um desses cachorros foi o médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo doicóde São Paulo, de Jota, e citado como modelo de infiltração pela antiga Escola Nacional de Informações. Segundo Marival Chaves, a atuação de Jota permitiu a eliminação de pelo menos umas 20 pessoas. Em 1973, Jota delatou todo o comando da ALN e, como consequência, a morte de diversos companheiros, inclusive a minha. Meus algozes ainda estão soltos e a verdade não foi revelada. A justiça ainda não foi feita.